E vamos falar agora sobre a declaração do Imposto de Renda. Quem vai conversar com a gente ao vivo sobre o assunto é o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca. Supervisor, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigado por estar aqui com vocês. Acho que a gente pode começar pedindo aí, se possível, um balanço prévio das entregas de declarações. É possível? Sim, sim. Bom, as declarações estão sendo entregues normalmente, a gente já acostumado com esse início frenético, né? A gente tem os primeiros dias de entrega de declaração com um volume muito grande, são as pessoas que estão querendo ficar na frente do recebimento das restituições, é normal. Então, a gente já está com quase 12 milhões de declarações entregues até o momento. A grande surpresa desse ano é que o número de declarações pré-preenchidas, que é aquela que já vem pronta, o contribuinte basicamente confirmar, conferir e transmitir, ela está com um volume muito alto, quase 40% de todas as declarações que chegaram até agora usaram a pré-preenchida. Então, vai tudo tranquilo. A gente está com uma boa expectativa, achando que esse ano vai ser realmente bem tranquilo o período de recepção. E como o senhor mencionou aí as declarações pré-preenchidas, essa adesão, pelo jeito, está sendo muito boa. A quem o senhor atribui isso? Ela realmente traz uma facilidade para o contribuinte? Sim, sim. Eu acho que nos primeiros anos da declaração pré-preenchida, muita gente achava que tinha alguma coisa ali por trás, ou então achava que aquilo era uma forma da Receita saber alguma outra coisa. Mas agora, com o passar do tempo, o amadurecimento também dos contribuintes, vão vendo que aquilo é uma ferramenta útil, é uma ferramenta para facilitar o preenchimento da declaração. A declaração pré-preenchida nada mais é do que a Receita mostrando para o cidadão os dados que ela tem sobre ele. E aí o contribuinte utiliza ou não aqueles dados, não é obrigatório. Ele deve conferir para ver se os dados estão corretos, isso é importantíssimo, né? Muita gente fala, ah, eu nem preciso fazer nada, é só enviar? Não, tem que conferir, porque as informações que estão ali vieram de outras pessoas que podem ter errado também. Então é importante fazer essa conferência. Mas olha, na maioria das situações, muitos contribuintes só dão uma olhada, não tem que fazer mais nada, só clicar em enviar. Tá certo. Agora, um outro assunto que preocupa bastante o contribuinte e o supervisor é o risco de cair em golpes, que infelizmente estão se tornando comuns também em relação ao imposto de renda, né? O que cuidados o contribuinte deve tomar ao parar para fazer a sua declaração e não cair em golpes? Nesses períodos do imposto de renda, quando a gente for pagar o primeiro lote de restrição, vai ser comum, boatos, fake news, e-mails falsos, dizendo para a pessoa ir em tal lugar para receber a restituição. Então, tem até aplicativos que você entra e tem que informar a sua conta Gov.br para ter acesso a determinadas coisas, não caiu nisso. Basicamente, os canais oficiais da Receita Federal são a página da Receita Federal, no Gov.br barra Receita Federal e o aplicativo Receita Federal. Somente esses é que são autorizados a prestar qualquer informação. A Receita não manda e-mail cobrando valores, dizendo que você caiu na malha, não manda link para você clicar e acessar e passar informações, nada disso. Qualquer acesso às suas informações estão ou na página oficial da Receita Federal ou no aplicativo Receita Federal, que você pode baixar aí no seu celular. Agora, para a gente encerrar rapidinho, Supervisor, dicas para o contribuinte não cair na malha fina? Essa é uma dica que a gente sempre insiste, preencher a declaração com calma. A gente descobre que a maioria dos problemas da malha acaba sendo um erro de digitação, uma inversão do número. Era para botar um CPF, botou um outro, ou era para botar um CNPJ, colocou outro número, ou na hora de digitar um valor, inverter um campo e aí ficou muito diferente. Por isso que a pré-preenchida tem essa vantagem, porque a pessoa não tem que digitar, basta ela conferir com os comprovantes para ver se está tudo certo. Se estiver certo, ele confirma. Então, a primeira dica é fazer com calma. E a segunda é não deixar para o final. O deixar para o final não é porque vai ficar os computadores sobrecarregados, não. O maior problema do final da entrega é a pessoa não ter os recibos e ter que correr atrás do banco, correr atrás daquele médico que não deu o recibo na época. E essa correria faz a pessoa perder um tempo muito grande. Então, procure agora. Foram 78 dias de entrega de declaração, faltam ainda 54. Tem tempo suficiente para fazer com calma. Não deixa para a última semana, evita as últimas semanas e vai fazendo com calma e utiliza a pré-preenchida para evitar erros. É isso mesmo. Supervisor, muito obrigado pela sua entrevista e um excelente trabalho para o senhor.